No Hyperdrive de hoje tem mais detalhes sobre a compra da Fox pela Disney, a estrondosa bilheteria de Star Wars Os Últimos Jedi, novas fotos do set de Venom e The Rock para a presidente dos Estados Unidos. Continuam saindo artigos e especulações sobre o que a compra da Fox pela Disney pode fazer com a indústria cinematográfica, e o Hollywood Reporter publicou uma matéria imaginando como pode ser o futuro dos X-Men e o que tudo isso pode fazer pelos filmes da Marvel. Além do fato de que contratos com grandes nomes como Jennifer Lawrence e Michael Fassbender podem ficar inviáveis por causa dos altos valores dos seus salários, existe também a questão do entusiasmo em reimaginar personagens como Wolverine. Enquanto muitos executivos se entusiasmam com a ideia de rebutar com o novo ator, o Wolverine, um spin-off de Logan com a X-23 provavelmente não estará mais em consideração. Enquanto a Fox estava em uma posição que poderia tomar riscos com filmes como Deadpool e Novos Mutantes, que prometem uma visão mais sombria e inclinada ao horror, a Disney é uma empresa muito mais cuidadosa. Tudo ainda é bem incerto no futuro das produções dos dois estúdios, mas enquanto alguns diretores seguem achando que o acordo não é uma boa ideia, Stan Lee deu uma declaração se mostrando bem feliz com tudo isso. Abre aspas. São ótimas notícias. Agora personagens como os X-Men e o Quarteto Fantástico podem voltar pra casa e pro lugar que eles pertencem. É extremamente importante ter todos os personagens da Marvel sob o mesmo teto. Fecha aspas. Parece que a gente pode ver The Rock concorrendo à presidência dos Estados Unidos em breve. Dwayne Johnson disse numa entrevista à Variety que considera concorrer ao cargo em 2024. Ele só não concorre em 2020 porque a sua agenda de filmagem já tá concorrida demais. O ator explicou que ele tá muito ligado à política ultimamente e que vai continuar aprendendo sobre a gestão do país antes de realmente se candidatar. Pra ler a declaração dele na íntegra é só você clicar no link aqui na tela ou aqui embaixo na descrição do vídeo. O próximo filme com The Rock é Gilman de Bem-vindo à Selva, que estreia em janeiro. O diretor Joseph Kahn revelou no Twitter várias artes conceituais pro filme da Liga da Justiça Sombria, que foram descartadas. Dá uma olhada aí como teria ficado o visual de Dan Stevens, Tio Etel Edioford e Natalie Dormer no longa. Guilhermo Del Toro, que desenvolveu o projeto desde 2012, revelou também no Twitter que as artes não são suas, dizendo que ele não chegou nessa etapa, mas que tava bem feliz com o roteiro que criaram. A atual trama de Liga da Justiça Sombria deve envolver o roubo de uma série de livros ancestrais sobre a destruição da humanidade. Quando descobre o crime, John Constantine decide reunir um grupo de super-heróis especializados no oculto pra salvar o mundo, como a Zatanna, o Desafiador e o Demônio. Mais detalhes sobre o filme devem sair em breve, então fica ligado aqui no canal e no site. Saíram novas fotos do set de Venom, que mostram Tom Hardy como Eddie Brock lutando contra Scott Hayes, que ainda não teve seu personagem revelado. Dá só uma olhada aí nas imagens. Pra ver tudo com mais calma, é só clicar no link que tá aqui na tela ou aqui embaixo na descrição do vídeo. O elenco de Venom também conta com Rhys Ahmed, Michelle Williams, Jenny Slate e Reed Scott. Ruben Fleischer dirige o filme, que tem estreia marcada pra outubro de 2018. Star Wars Os Últimos Jedi arrasou na bilheteria no final de semana de estreia. O filme fechou domingo com históricos 220 milhões de dólares, a segunda maior bilheteria de todos os tempos, ficando atrás só de O Despertar da Força. Além de Os Últimos Jedi, só três outros filmes também passaram de 200 milhões de dólares no primeiro final de semana. O Despertar da Força, Jurassic World e Os Vingadores. E aí, você já foi ver Os Últimos Jedi? Deixa seu comentário aqui embaixo e não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho